Poco AX6 Pro, o melhor acerto da Xiaomi em 2024? Será mesmo? Será que é um aparelho que está valendo muito a pena? É isso que vamos conferir nessa análise completa e atualizada desse lançamento que está dando o que falar. E não tem como negar que realmente temos aqui especificações bem completas nesse aparelho. A começar pela sua grande tela de 6.67 polegadas. A sua resolução parece que é inédita nos aparelhos da Xiaomi. Temos aqui uma resolução de 1.5K, então é uma baita qualidade. Porém, é todo um conjunto que faz essa tela ser muito completa nos dias atuais, batendo de frente aí até com aparelhos top de linha. É uma tela AMOLED com 120 Hz e chega até 1.800 nits de brilho, então é muito brilho para usar esse aparelho no sol. E além de tudo isso que eu ainda não citei, é uma tela que possui suporte a Dolby Vision, HDR10 e HDR10+. Então, é uma tela muito completa e a experiência vai ser muito boa. Para jogar, assistir filmes, séries, trabalhar, estudar qualquer coisa, essa tela aqui é muito top. E sem falar das bordas que, como dá para perceber, é bem fina. E isso ajuda ainda mais a manter uma experiência bem imersiva. E se tem uma coisa que vai casar perfeitamente com essa tela e não poderia faltar nesse aparelho é a questão do som estéreo. Então, pode ficar tranquilo que temos aqui um som estéreo com uma ótima qualidade. E já falando em áudio, o Poco AX6 Pro também segue essa tendência de tirar a entrada do fone de ouvido, que é uma coisa que faz falta. Porém, dá para contornar através aí de um adaptador. É só comprar um adaptador, plugar aqui e depois plugar o fone de ouvido no adaptador. É uma coisa chata, mas infelizmente vem cada vez mais se popularizando. Essa retirada aí da entrada padrão do fone de ouvido. Ah, e outra coisa também que vem se popularizando é a questão aí da retirada do cartão SD, da expansão de memória, porque ele também não possui essa característica. Ele só suporta dois chips, porém não suporta o cartão SD. Mas a versão mais básica dele vem com 256 de armazenamento interno e a próxima com 512 gigas. O que, na minha opinião, é um armazenamento muito bom e vai dar para 99% das pessoas. E só lembrando, se você estiver interessado em comprar esse aparelho, que está muito interessante, mas vamos ver aí se ele é tudo isso mesmo. Se você já estiver interessado em comprar ele, vou deixar os links aqui das duas versões na descrição do vídeo. Com 256 de armazenamento interno, que no caso é essa versão, e também com a versão mais top com 512 gigas. Para você comprar diretamente com a Amazon ou também com o Mercado Livre. Ah, e também dá para você parcelar sem juros no cartão, que é uma coisa muito boa, né? Então, passa lá e confira. Na questão do design e construção, que é uma coisa aí que é do gosto de cada um, mas, na minha opinião, o design desse aparelho está muito bonito. Olha só esse módulo das câmeras, que eu achei bem harmônico, e também essa traseira está bem caprichada, apesar que é uma traseira em plástico. O Poco AX6 Pro traz uma configuração muito parruda, mas para ficar mais custo-benefício, tem essa questão aí da construção, né? Que tem que diminuir mais os gráficos. Diminuir mais os gráficos, aí é brincadeira, né? Diminuir mais a questão aí dos gastos, né? E aí acaba tendo uma traseira em plástico. Mas é um plástico muito bem construído. E o aro que envolve o aparelho, eu acho que não é plástico. Parece ser um metal ou um alumínio escovado. Eu achei muito bonito. E também os botões têm um detalhezinho assim, meio reflexivo, que é bem legal. No mais, é um aparelho que tem um design bem elegante, e eu gostei bastante. Só que essa questão aí vai depender da opinião de cada pessoa, né? Cada pessoa tem um gosto. E também ele vem com essa capinha aqui na caixa, que é muito boa, e essa daqui não fica amarelada. Sem falar que ele também já vem com película aplicada na tela. Então ele já vem literalmente pronto para você sair usando. Outro detalhe na construção desse aparelho, é que ele vem com proteção IP54, que é uma resistência bem fraca aí contra alguns respingos de água. Nada de colocar esse aparelho debaixo d'água, porque vai dar ruim. É só contra alguns respingos, beleza? Na questão das câmeras, temos aqui três sensores na parte traseira, sendo a principal de 64 megapixel. E se liga só na qualidade dessa câmera principal de 64 megapixel. Tá muito boa. Eu já vi algumas pessoas falando que não gostaram dessas câmeras aqui, mas na minha opinião, no meu uso aqui, eu gostei demais, e dá para perceber aí que tem uma nitidez, uma qualidade bem interessante. A próxima câmera é uma ultra-wide de 8 megapixel, e vejam só aí, você já percebe que tem um ângulo muito mais aberto, e também temos um resultado bom, mas você percebe que as cores são um pouco mais lavadas, em comparação aí à câmera principal. Mas por todo o conjunto da obra, temos aqui uma câmera ultra-wide boa, e você percebe que o céu não ficou estourado, porque o sol aí estava muito forte. A próxima câmera é uma bem basiquinha de 2 megapixel, sendo ela uma câmera macro, e a qualidade, como já era de se esperar, você percebe aí que é bem baixa, né? É bem basiquinha, como eu falei. Então, muito provavelmente, você, assim como eu, não vai querer usar essa câmera, mas a principal, a ultra-wide, e a frontal, que eu vou falar aqui agora, tem uma qualidade muito boa. Se liga só aí nessa selfie. E só lembrando que é uma câmera frontal de 16 megapixel. Na questão da gravação dos vídeos, você vai conseguir um Full HD a 60 fps na parte frontal. Na parte traseira, já era esperado, né? Temos aqui um 4K a 30 fps. Eu estava esperando um 4K a 60 na realidade, né? Mas esse 4K a 30 aí, como dá para perceber, a qualidade está muito boa. Tem uma boa estabilização, um foco rápido, então é uma gravação bem interessante. Porém, faltou um pouco mais de fluidez na gravação, porque está a 30 fps. Se fosse a 60, aí ficaria bem melhor na questão aí da fluidez, mas a qualidade está muito boa. Então, temos aqui um conjunto de câmeras bem interessantes, só a câmera macro mesmo que deixa a desejar. Mas, de resto, está muito, ó, ok. Agora, atenção, porque vamos falar sobre o ponto que chamou mais atenção nesse aparelho, e tem muitas pessoas falando que na faixa de preço dele, é o que entrega o melhor processamento. E, realmente, está um pouco difícil aí para a concorrência, porque temos aqui um processador que faz mais de 1 milhão e 300 mil pontos no AnTuTu. E eu estou falando do chipset Dimensity 8300 Ultra da MediaTek, que é um baita processador. Então, resumindo, é um processador muito bom que vai entregar um alto desempenho em qualquer jogo. Você vai conseguir rodar o jogo mais pesado com o gráfico topado, e ele vai lhe entregar um desempenho muito satisfatório. Tudo nele é muito rápido, você percebe que não tem nada aberto aqui no multitarefa, e é só clicar e ele abre automaticamente. É muito rápido. Eu estou impressionado com esse processador, e, sem dúvida, é um dos melhores processadores, ou se não for o melhor processador para a sua faixa de preço. Para quem gosta de jogar e está querendo comprar um aparelho em torno dos 2 mil reais, não só jogar, mas também trabalhar com tarefas pesadas, esse daqui é brabo e vai lhe atender muito bem. Esse daqui, com certeza, é muito top. Em desempenho, ele entrega muito e pode bater o martelo. E esse daqui é a versão com 8 GB de RAM e 2.5.6 de armazenamento interno, que é uma configuração muito boa e dá para você melhorar mais ainda com a memória RAM virtual, que dá para acrescentar até 8 GB de RAM. Na questão da bateria, que é um ponto também muito importante, temos aqui o padrão nos dias atuais, que é de 5 mil miliamperes, que é uma quantidade muito boa e, para quem tem o uso moderado, vai durar tranquilamente o dia todo. Já para quem joga, sabe que não vai durar tudo isso, mas mesmo assim, temos aqui uma duração de bateria muito satisfatória com o Poco X6 Pro. Então, a bateria demora muito para descarregar e, quando descarregar, pode ficar tranquilo que ele vem com o carregador na caixa e não é qualquer carregador. Temos na caixa um carregador de 67 watts que carrega muito rápido. Vai de 0 a 100% em torno de 50 minutos ou até menos, viu? É muito rápido. Com relação às atualizações, ele se encontra no HyperOS 1.0.8 e também no Android 14. E só lembrando que, provavelmente, ele vai ter suporte a 4 grandes atualizações do Android. Isso é muito bom, então ele vai se manter atualizado por um longo período. E com relação ao HyperOS, no início não estava muito otimizado, mas essa versão que acabou de sair, a versão 1.0.8.0, deu uma melhorada aí na questão da otimização do sistema. Porque na primeira atualização aí para fazer a transição da MIUI para o HyperOS, você percebe que não estava muito bem otimizado. E é uma coisa que é normal, né? Mas essa versão aqui, com certeza, está bem mais otimizada. Uns adicionais que é interessante, porém, eu não uso, eu nunca usei. Mas é a questão aqui do infravermelho que é legal, para você controlar o ar-condicionado, TV. Então, usa com sabedoria, tá bom? Ele também tem conexão aí 5G e NFC. Então, é um aparelho bem completo. Então, deu para perceber que a pergunta que eu fiz lá no início, a resposta é um sim. Sim, realmente, o Poco AX6 Pro vale muito a pena nos dias atuais. E, na minha opinião, ele foi o melhor acerto da Xiaomi até hoje. Porque é um aparelho que entrega uma configuração muito massa por um preço mais acessível. Então, essa junção faz dele um custo-benefício muito bom. Porém, atualmente, temos um concorrente de peso para ele, que é o Galaxy S23 FE. Mas, na minha opinião, a configuração dele, com certeza, acaba batendo. Principalmente no desempenho, bateria e velocidade de carregamento. Nesses pontos, o Poco AX6 Pro, com certeza, leva melhor. E também tem outros pontos. Mas, o S23 FE também tem suas qualidades. Mas, principalmente, para quem tem foco em desempenho, duração de bateria e um carregamento muito mais rápido, o Poco AX6 Pro, com certeza, vale muito mais a pena. E só lembrando que eu vou deixar link das duas versões do Poco AX6 Pro aqui na descrição do vídeo. E também do Galaxy S23 FE. Mas, o Poco AX6 Pro vale muito mais a pena. Os links que estão aqui na descrição do vídeo é da Amazon e também do Mercado Livre, que são lojas que eu recomendo muito. Totalmente seguro, envia para todo o Brasil, não tem taxa e dá para parcelar sem juros no cartão. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas sobre o Poco AX6 Pro. E, se restou qualquer dúvida, já sabe, né? Desce aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para lhe responder. E só lembrando que eu vou deixar aí na tela final a Handicam desse aparelho que está muito massa. Se você quer ver todo o potencial, não só de desempenho, né? Porque não vai travar, esse aparelho não vai travar rodando o FF. Mas, se você quer ver a questão aí da duração de bateria, sensibilidade e muito mais, é só acessar aí o cardzinho que eu vou deixar no final, a tela final do vídeo. É só clicar aqui que você vai para a Handicam braba desse aparelho rodando o FF. Então, é isso. Valeu. Te vejo lá nessa Handicam e até os próximos vídeos. Fui!